Messi acerta a sua ida para o Inter Miami e agora ele praticamente é o dono do time lá dos Estados Unidos. Não só o dono do time, ele é o dono da cidade, vamos dizer assim. E qual o nosso objetivo hoje aqui? Pensando que o Messi tem um poder muito grande de influência no seu novo time, ele também vai ter um poder aqui nesse vídeo. A cada 5 gols que o Messi marcar, ele vai poder comprar um time novo. Assim ele se muda e leva 3 parças junto com ele. É obrigatório. Quem vai escolher o destino do Messi onde ele vai comprar os times é a roleta. Só que ela vai ser eliminatória. Por exemplo, caiu uma vez na Inglaterra, não pode mais cair na Inglaterra. E não acabou por aí. Também a cada mudança ele ganha 2 pontos de overall. O seu time no momento é Inter Miami, o time que ele está agora. E se liga, tive que botar ele aqui para ficar mais pertinho do gol, para ver se a gente consegue marcar 5 gols rapidinho com ele. Como o Messi tem um poder de influência muito grande no seu time novo, ele deu um jeito de botar esse time na Premier League. Então o Messi está aqui com o Inter Miami na Premier League. E a ideia é ele ir comprando o time para conseguir chegar mais perto de um título na temporada, no final da temporada. É claro, isso tudo vai depender dos seus gols. Então vamos para o primeiro jogo. A estreia é contra o Leicester City. Vamos ver se a gente consegue marcar um gol já de início. Eles estão atacando. Eles estão atacando. Tudo bem tomar gol, né? O negócio é a gente fazer gol. E aqui vamos nós. Temos a nossa primeira chance. Boa bola. Olha o Messinho. Olha o Messinho, gente. Tem muita marcação aqui. Não vai dar. Calma. O que é isso, meu filho? Não, Messi. Tô aqui errado. Partiu aqui, hein? Mano, o time da Inter também é horroroso. O horroroso é pouco. E olha como o Leicester se defende bem. Cadê o Messi? Vamos girar essa bola. O Messi está muito longe do gol. Este é o problema, né? Mas, ó, ele já é outra parada. É muito melhor. Vai, Messinho. Messinho. O dono da Inter de Milão. Vai levando. Ah! Faltou um pouquinho de velocidade. É o primeiro jogo. Não deu nada certo. O Messi não conseguiu nem chegar perto de finalizar. O time é muito fraco. E é o seguinte. Eu vou ter que fazer, de alguma forma, o Messi ficar mais perto da... Essa área. Então eu tô pensando em mudar de tática. Botei essa tática agora. O Messi vai ser parceiro de ataque do Martínez. E o Pozuelo vai munir os dois. Nosso segundo jogo é contra o Brentford. A gente já tem uma chance de ataque agora. Com o Pozuelo. Ele tem a chance. O Messi não veio. Lá vai, Pozuelo. Ele tem a chance de fazer. Pelo menos ele fez. Pozuelo marca. Mas o Messi tem que fazer, não o Pozuelo. Não tá fácil a vida pro Messinho. Cadê o Messi? Não, sério. Cadê o Messi? O que o Messi tá fazendo aqui atrás? Ó o Messi. Bora. Ai, Messi. Ele tá tropeçando na bola. Mais uma chance. Martínez. 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 Martínez na trave. O Messi não aparece no ataque. Lá vai, Messinho. Lá vai, Messinho. Ele ganha na velocidade. Vai, Messi. Vai, Messi. Pra fora, meu Deus. O que foi isso, Messi? Isolou. A vida de Messi não tá fácil no início da série, do vídeo. Ele tá tentando, mas não tá conseguindo. Quase nunca tem chance. Quando tem, isso acontece. Ele isola. Olha como ele chutou todo errado a bola. Por enquanto, tivemos dois jogos na Premier League e a vida de Messi não está fácil. Mas agora a gente tem um jogo pela Carabao Cup. Contra esse time, tá? Deve ser um time de uma divisão muito inferior da Inglaterra. E aí, o negócio é o seguinte. Se o Messi não marcar agora, ele não marca nunca mais. A gente tá perdendo, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Bora. Olha o Messi. Conseguiu escapar. Trás. Tentou driblar, não deu. Mais uma chance. Bola pro Messi. Não, Martínez. Acerta o passe, mano. Vamos usar o Messi pra fazer o passe. E fazer, tentar ele aparecer na área. Já chega a marcação. Isso, o time constrói. Bem. Martínez perde todas. Você é terrível, Martínez. Martínez. Toca no Messi. O primeiro saiu. Meu Deus do céu. Parece mentira, mas não é. Messi marcou seu primeiro gol com a camisa da Inter. Eu falo a Milan, mas é Miami. Miami. É, mas agora a gente tem os pênaltis, tá? Porque é uma classificatória esse jogo. Vamos ver. Primeiro é o Martínez que bate. Garantiu. Será que o Messi vai pipocar, manos? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Pênaltizinho, meu pai amado. Que nervoso, né? Não tava preparado pra isso, não, mano. Pozoelo. Bora, Pozoelo. Vai, Pozoelo. Bateu bem. Bateu bem. Por enquanto, tamo bem. Nosso goleiro tem que pegar uma também, pô. Pegou. Pegou. Monstro. O Messi está aqui, o dono do Inter Miami está aqui, senhoras e senhores. Comemora, torcedor. Bom, como eu falei, o Messi marcou seu primeiro gol, esse gol que vocês estão vendo aí. E também, manos, como eu falei, o gol de pênalti não conta. Tanto é que tá registrado aqui, ó, só um gol em três partidas. Ele ainda precisa de quatro gols pra comprar um novo time. O duelo agora é na Premier League contra o Wolverhampton. Estamos perdendo já de 1 a 0. Não é fácil a vida do Inter Miami. Mas a gente tem uma chance. Vamos lá. Construir essa jogada. Messi tá muito marcado. Boa. A bola chega aqui no Pozuelo. O time vai tocando a bola. Nossa senhora. Deu certo ainda. Tá valendo tudo isso aí, tá? Toca a bola. Isso. E Edeli. Tocou. Ai, perdemos. Martínez. Tocou no Messi. 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 Pô, calma, 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 Messi. Calma, ele não quer ofender ninguém. Ele só quer comprar mais um time. Ele só quer comprar times. Ele é o maior comprador de times da história do futebol. É, 3 a 1 o resultado. Mas Messi marcou mais um gol. Agora só faltam três. E após três jogos na Premier League, a Inter Miami está liberando a zona de rebaixamento, né? Tá com dois pontinhos. Não temos nenhuma vitória no momento. Dois empates, uma derrota e só tristeza. E o Messi tem dois gols na temporada. E jogamos mais uma partida pela Premier League e tomamos um taco enorme do Newcastle. Mas Messi marcou mais um gol. Ele recebeu livre, correu, correu, correu. E aí finalizou do jeitinho que ele sabe, mesmo com a perna ruim. E assim ele está mais próximo de comprar um novo time. O resultado final acabou 3 a 1 para o Newcastle dessa partida. Então o Messi alcançou três gols. E olha só. O próximo jogo é contra o West Ham pela Premier League. Será que o Messi consegue marcar dois em uma partida só? Treze minutos de jogo. A gente já tem uma boa chance com o Messi. Ih, deixou para trás. Lá vai o Messi. Lá vai o Messi. Boa, Messi. Boa. Comemora, comemora. Vamos. Comemora. Comemora. Isso. Soquinho, soquinho. Não cateou o Messi. Ele mesmo se não cateou. Vamos. O West Ham está marcando muito mal. Mais uma vez. Lá vai o Messi. Lá vai o Messi. Bateu. Isolou. Oh, meu pai amado. Era a chance dele sair daqui. Mas a gente pode marcar um gol olímpico. Ia ser histórico um gol olímpico agora com o Messi, hein? Será que rola, rapaziada? Será que não rola? Vamos tentar. Vamos ver o que vai dar. Lá vai, Messi. Olha o gol olímpico. Não. Inter Miami perdeu por 2x1, mas o Messi marcou mais um golzinho. Não foi dessa vez que ele conseguiu completar seu objetivo. E agora a gente tem um duelo interessante contra o Chelsea, tá? Pela Carabao Cup. E será que o Messi vai conseguir? Só falta um gol pra ele agora. Só pra vocês terem uma ideia. O time tá morto. Cansado. Ah, vamos embora. Olha, não seria nada, nada bom pro Chelsea. O fofana não deixou o Messi correr. Já tá 1x0 pro Chelsea. E eles tão marcando. Tão bem fechado. Mas a gente vai pra cima. O Inter Miami é valente. O Inter Miami de Lionel. O Messi é valente. Tá complicado. Ele se apresenta. Ele recebe. Tá, Mendy. Mais uma vez o Messi em busca de um gol impossível. Vamos ver se a gente consegue, hein? Sou péssimo na falta. Mas é o Lionel Messi, amigos. Bora lá, Messi. Faz a boa pra gente. Lá vai ele pra fora. É, 2x0 pro Chelsea. O Messi não conseguiu fazer. Bom, não quero falar nada pra vocês, mas sobrou para o Tottenham. Inter Miami vai enfrentar o Tottenham agora pela Premier League. Pra piorar a situação da Inter Miami, ela está na zona de rebaixamento. Precisa vencer e o Messi precisa marcar. Agora é tudo ou nada. Olha o Jean Mota. Brasileiro Jean Mota, né? Bem marcado. O Tottenham marca bem. Boa. Tabela. Ai! Já está 1x0. E o Messi tem a chance. Que defesa do Loris, cara! Pô, Zoelo, carrega. Toca aqui. Isso. Nossa, que pedrada. De novo. De novo. O Messi está preso para sempre no Inter Miami. Não consegue marcar. E o Tottenham vence a partida. 3x0 foi o resultado final. A vida do Inter Miami continua e agora eles têm um duelo contra o Southampton. O Southampton está muito mal. O Inter Miami é o Lanterna, porém o Southampton está ali. É uma posição acima do Inter Miami. E mais uma vez, vamos nós em busca de mais um golzinho com o Messi. Rapaziada, temos um pênalti. Só que olha só, eu não consigo botar... Ah, consigo sim. Agora foi. Não estava dando o Messi. Mano, de pênalti será que vai? Será que acaba a zica? Será que acaba a zica? Acabou! 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 Acabazica seca do Messi. O camisa 10 do Inter Miami faz de pênalti. Tiveram que arranjar um pênalti para ele, hein? Mas valeu. Acabou! Inter Miami vence. E o Messi fez esse gol aí de pênalti que vocês estão revendo. E o Messi finalmente também chega a 5 gols. Se ele chega a 5 gols, a roleta é chamada. E vamos ver qual vai ser o próximo destino do Messi. Lembrando que tem Inglaterra aqui. Se cair de Inglaterra... Não é possível que vai cair de Inglaterra. Tudo bem. E aí a gente vai mudar de time. A gente vai continuar na Inglaterra, mas vamos mudar de time. Bom, rapaziada. Então o Messi completou 5 gols. A roleta mandou ele continuar na Inglaterra. Então ele comprou o Manchester City. Sim, o Messi quis comprar o City e ele pode. E ele fez isso. O Messi já está aqui. E com ele veio um upgrade de 2 pontinhos. Sai de 90, veio para 92. Focamos ali em finalização e também velocidade, força, fôlego. Para ele ficar mais apelão. E como ele tem que trazer sempre 3 parças, ele trouxe com ele. Jean Mota, Martínez e Pozuelo. Como ele comprou o City, obviamente ele vai ser titular e o Foden vai para o banco. O Guardiola ainda é o técnico, obviamente. E o time está jogando dessa maneira aqui. Dos parças que vieram com ele, Pozuelo vai ganhar uma vaguinha no banco. É isso. Ele até que é bonzinho, vai. E bom, ele entregou o Inter Miami fora da zona de abaixamento. Aquela vitória lá, mano, no último jogo foi importantíssimo. E ele chega no City, que está na oitava posição. O City não vai fazer uma boa Primeira Liga. Mas pelo menos o City está na Champions League. Então o Messi agora vai poder jogar a Champions League. A não ser que ele marque 5 gols já no primeiro jogo. O que é difícil. E a estreia de Messi é contra o Newcastle. O time que ganhou e amassou legal o Inter Miami. Vamos ver se eles vão amassar agora um novo time do Messi. O City. Vamos chamar o Messi. Vamos chamar o Messi aqui, ó. De Bruyne para o Messi. Messi bem marcado. Taca a bola. Voltou para o De Bruyne. Voltou para o Messi. Tentou. Vai voltar para ele. Girou de vôlei o Messi. Não é assim, pô. E olha só. Newcastle tem um pênalti, mano. Não é possível que o Newcastle vai bater na gente de novo. 1 a 0 para eles. Contra-ataque. Boa bola aqui no Grealish. Ele está sozinho. Ele está sozinho. O Haaland vai se apresentando. Vai o Grealish. Tenta por cima na trave. Vai, Messi. Está longe. Tenta. Não deu. Faltinha para o City. Cadê o senhor Messi? Grealish está marcado. Escapa aqui. Olha que tapa. Nossa, o Haaland está sozinho. Olha isso. Olha o Haaland. Olha o Haaland. Nossa. O que está acontecendo com esse gol do mundo aqui, mano? Vem cá, Messi. Vem cá. De Bruyne joga no Messi. O Messi escapa. Vai levando. Muita gente na frente. Dá uma puxadinha. Olha quanta gente. Bateu. Bateu bem, né? Não bateu bem. Newcastle. Eu te odeio. Newcastle vence a gente de novo nesse vídeo. Como eu odeio Newcastle. Agora a gente vai ter um jogo contra o Borussia Dortmund. Líder do nosso grupo aqui. Grupo G da Champions League. Jogo interessante para o Messi tentar marcar o seu primeiro gol no City. O problema é que o jogo é na Alemanha. Então vai ser um pouco mais complicado. Mas vamos fazer o melhor possível agora. O Grealish recebeu. Tem o Haaland. Haaland. Devolveu. Só para fazer. Só para fazer. 1x0. 1x0. Grealish. Opa. Opa. Messinho. Messinho. Tem a chance. Vai o Messinho. Vai o Messinho. Vai o Messinho. Deixa o goleiro no chão. Deixa o goleiro no chão. No chão não. Não é parado. Fica com a cabeça. Messi marcou primeiro no City. Tem mais City vindo, tá? Tem mais City vindo. Haaland. Muita marcação aqui no Haaland. O time toca a bola. De Bruyne. Uuuh. A bola lá no Messi. Vamos fazer um gol lá. Messi. Não deu. O Guerreiro não deixou. Dispara sozinho. Vai o Messi. Linda jogada. Messi. Senhoras e senhores. Que golaço do homem. Que golaço. Ele marca o segundo. Será que vem hat-trick? Será que vem hat-trick? Meu pai amado. Temos um pênalti. Temos um pênalti, senhoras e senhores. Muita atenção nessa hora. Vai Messi. Vai Messi. Vai Messi. Vai Messi. Vai Messi. Hat-trick. 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 É hat-trick do homem. É hat-trick do homem. Nem ele acredita. Nem ele acredita. Messi marca um hat-trick pelo City na Champions League. Olha a torcida de costas. Não sei qual é dessa comemoração. Mas beleza. Tem mais uma chance agora. O Borussão. É final, hein? Finalzinho do jogo. Conseguiu driblar os dois. Já era. Perdeu. Contra-ataque é nosso. Messi adiantou demais. Final de jogo, senhoras e senhores. E olha o homem levando a bola para casa. Simplesmente, Messi marcou três gols com a camisa do City. Bom, e convenhamos que esse gol foi a la Messi mesmo, né? Ele partiu. Quando viu o goleiro adiantado, tocou por cima e saiu para o braço. Gol importante para o Messi, que tem aqui já oito gols. Porque está contando os gols da Premier League e da Carabao Cup da Inter de Miami. Mas o nosso foco aqui, são três gols marcados por enquanto no City e os três na Champions League. Vamos pegar o West Ham. Time que a gente já marcou pela Premier League, quando jogava na Inter Miami. Olha o Haaland. Tem o Grealish aqui. Boa. Bola no Grealish. Pegou. Bem, areola. Grealish recebe enfiada de bola. Demora para dominar. Se manda. Se manda o Grealish. Se manda. Vai chegar. O Messi está impedido. Nossa, ele isolou, pô. Faltinha, hein, gente? Faltinha, hein? Os caras já vão ali, ó. Pensando que a gente vai meter por baixo. A gente vai mandar por cima mesmo. Difícil. Vamos lá. Vamos ver se vai. Lá vai o Messi. Bateu. Hum, na barreira. Estamos perdendo, tá? Mas agora o Messi recebeu. Não é o Messi, é o Mahrez. O Messi saiu do jogo. O Messi saiu do jogo. E o Mahrez... Nossa! O Mahrez. Não foi o Messi, não. Porque o Messi saiu do jogo. Como é que o Guardiola tem coragem de tirar o Messi do jogo? Guardiola! O Messi é o dono do time. Isso não está certo. Por conta dessa besteira que o Guardiola fez. A gente acabou empatando o jogo. Tudo bem que quem fez o gol foi o cara que entrou no lugar do Messi. Inter Miami, olha só. Ainda está fora da zona de abaixamento. E o City ainda vai aqui no meio da tabela bem mali-mali, né? O líder atualmente é o Manchester United. Como o Guardiola tirou o Messi, eu resolvi me meter no time dele, tá? O Ake vai ser banco. E o Gaia vai ser titular aqui na lateral esquerda. Bernardo Silva vai ser titular também no lugar do mundo, o Gaia. E é isso. O duelo agora é contra o Spurs. Tottenham, time também que a gente já jogou pela Inter de Miami. E nada como começar com um pênalti para o Tottenham. Nossa Senhora! Na trave. Tira daí, tira daí, tira aí. Bora! Hoje vai rolar um contra-ataque, mas não deu. Quer dizer? Quer dizer? Nossa, quase. Olha o Spurs. Olha o Spurs vindo. Consegue o toque. Não deixa ele bater. Ederson! Olha o Grealish. Grealish ganha na velocidade. Arrancada. Nossa, o Grealish está jogando muito. Faz lado. Não, Grealish. Perdeu. Escapou. Boa jogada do Messi. Olha o Messi. Que isso? Olha o Messi. Nossa, quase fez um golaço. Hum, som. Nossa, o zagueiro lento. Mas a vida do City não está fácil na Premier League. Ou será a maldição do Messi? Todo time que ele vai, não vai bem na liga. É 1x0 para eles, rapaziada. Sem gol do Messi, sem vitória do City. A verdade é que o Messi só conseguiu marcar pelo City jogando pela Champions League. E para a nossa sorte, a gente tem um jogo de volta contra o Borussia. Se o City vencer, ele vai ficar muito tranquilo para classificar para as oitavas de final. Se perder, pode dar uma zebra, dependendo ali do Sevilla. A parada é que o Messi está louco para marcar mais gol. Então vamos ver se agora ele consegue novamente massacrar o Borussia Dortmund. Sempre Grealish. Tocou no Haaland. Na trave. De Bruyne. Devolve no Messi. Corta para o meio. Vai o Messi. Vai o Messi. Bateu. Que defesa, mano. O Messi escapou bem no primeiro. Vai levando o meio. Vai, vai, vai que é nossa. Vai que é nossa. Bateu. Bernardo Silva. Uh! 1x0. 1x0. Bernardo Silva fez. Vamos embora. O Guardiola tirou de novo o Messi. Eu não acredito nisso. E o Mahé sempre faz gol quando o Messi está... Guardiola, para de acertar o time, mano. Deixa o Messi ali titular. E no final das contas, o Haaland ainda marcou mais um gol e o jogo terminou 3x0. Bom, a situação, o Guardiola e o Messi têm se desgastado muito. E o Messi, como é dono do time, falou o seguinte. Guardiola, o Mahé não vai mais para o jogo. E é por isso que o Mahé vai sair do banco. E quem vai entrar no lugar dele vai ser simplesmente o Martinez. O nosso parça, né? Tá ligado? Vamos trazer um parça. E aí não vai ter mais problema. Assim, o esperto. E olha quem a gente vai enfrentar agora. O Sol Hampton. Tão ligado, né? O que aconteceu quando a gente enfrentou o Sol Hampton da Inter Miami. Pois é. Vamos ver o que vai acontecer agora. Messi contra 1. O Messi já bota na frente. Ganha bem. Lá vem o Messi. Vai bater cruzado. Só falta 1, senhoras e senhores. E dá-lhe mortal do Messi. Mortalzinho, mortalzinho. E aí, olha a chance. Nossa, a Zaga. Mano, a Zaga morreu, né? A Zaga não existia nesse lance aqui. Boa bola para o Messi. Vai fechar 2. Ele escapou bem. Foi levando. Vai levando o Messi. Caramba. Devolveu nele. Sim. Acabou. Olha o De Bruyne. Toca para o Messi de novo. Ele domina. Messi driblou. Golaço. É o famoso golaço de despedida. Já tinha sido outro. Tudo bem. Tudo bem. Mas isso aí é para ficar marcado. Mais um hat-trick com a camisa do City. E assim ele se despede. Os caras chegando, mano. Olha os caras chegando. Nossa, de novo. A defesa do City é uma piada. Pênalti para o City. O Messi tem a chance de fazer mais um. Bate mal. Bate mal. Mas ele não perde. Ele não perde. Lionel Messi faz 4 gols em uma partida. O homem vai se despedindo em grande estilo. 4 gols em uma partida. Ele precisava de 2. Passou da sua meta. Eu acho que o gol mais bonito foi esse aqui, né? Ele deu um fake shot, driblou e soltou o pé. Bom, e assim o Messi deixa o City, né? Não na posição aqui da Premier League. E praticamente garantido na próxima fase da Champions League. Agora ele já está no seu jatinho. Pronto para continuar a sua carreira em outro clube que ele vai comprar. E chegou ela. A roleta. Momento roleta. Vamos girar. Girando, girando roletinha. Vai parar em quem? Qual país? Agora vai o Lionel Messi. Parece que ele vai parar na Itália ou na Alemanha? Itália ou Alemanha? Alemanha. Lionel Messi é ousado. Para qual time ele vai? E com seu jatinho, o Messi chega na Alemanha, abre a carteira e compra o Bayern de Munique. Já está aqui com um upgrade de dois pontos de overall. Lembra que cada cinco gols a gente também ganha dois pontinhos de upgrade. Então a gente sai para 92 e vai para 94. Messi cada vez ficando mais monstro. E os parças que vieram com ele? Haaland. Sim, o Haaland veio. E olha só, mano. O Manchester. O Manchester. Correira de Munique não tem atacante bom. Agora tem. Haaland. De Bruyne foi outro parça que veio e vai ser titular no lugar do Musiala. O Walker foi outro parça que chegou junto no seu jatinho. E ele vai ser titular ou reserva no lugar do Cancelo. Vai ser titular, tá? Cancelo vai ser reserva do Davis, na verdade. E é óbvio que o Gnabry vai embora para o Camisa 10 chegar aqui e ocupar a posição dele. Bom, esse é o time do Bayern de Munique no momento. Ficou muito forte, né? Porque olha só o banco também. O banco é embaçado. Tem o Mané no banco. Tinha esquecido. Tem o Miller. Tem o Coman. Tem o Mazaraoi. Tem o Gnabry. Tem o Cancelo. Mano, é um timaço. Ainda tem o Neuer aqui. Por que o Neuer não está jogando? Tem o Sommer, não é verdade. O Sommer é brabo. Então deixa o Neuer aqui. E o Musiala, que vai pegar a vaga de quem? Tipo, do próprio Miller. Mas como o Messi tem a maldição de todo o time que ele vai e não está bem na Liga Nacional, o Bayern de Munique também não está bem. Está na sexta posição. O Leipzig é o líder. Vai entender. E o Bayern de Munique também não está tão bem na Champions League. Está em segundo. Mas ali ó, está perigando com a Inter. Bayern de Munique, Inter, Barcelona. Barcelona está melhor. A gente precisa vencer para garantir a classificação mais tranquila aí na última rodada. Bom, e notem que já está marcando que o Messi tem três gols no Campeonato Alemão. Eu acabei de transferir ele para o Bayern de Munique e não sei, porque ele tem três gols e ele nem jogou. Está marcando que tem 11 partidas. Deve ter bugado alguma coisa, tá? Ele está zerado e a gente não vai contar esses três gols aí. A estreia é contra o Freiburg. Tem 13 pontos. A gente está com 18. Se a gente vencer, a gente pode dar um pulo importante na tabela. Olha o De Bruyne, hein? Jogando aqui no Bayern de Munique, mano. Estranho ver ele de vermelho. Já toca. Ralandinho também estranho. Ainda mais que ele jogava no... 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 No Borussão. Procura espaço. Bola chega no Messi, que não está a camisa 10. Ele gira. Olha a marcação dos caras. Messi. Tocou no espacinho aqui. Lá na ponta. Isso. Boa chegada do Bayern de Munique. Boa. Sané. Cruzou. Ai. Messi não conseguiu. Olha o Haaland. Deu uma disparada. Tocou. Messi. Ele marca. Ele marca. Na estreia com a camisa do Bayern de Munique. Ele deixa o dele, hein? Vai levando o Messi. Vai levando o Messi. Na trave. Merecia, mano. Merecia muito. A bola é nossa ainda. Goretzka. Messi já pede. Tenta girar aqui. A marcação fica, mano. Ele já está muito apelão. Goretzka tentou um toque. Não é a dele, né? Não é a do Goretzka tocar assim. E assim começa a trajetória do Messi no Bayern de Munique. Com um golzinho. Está ótimo. Bom, agora a gente tem um jogo gigante. Barcelona e Bayern de Munique. E ele é muito importante. Dois motivos. Ex-time do Messi. E o segundo motivo é. Não podemos tropeçar. Porque a Inter está ali. Um pontinho da gente. Se a gente tropeçar, pode ser que o Bayern de Munique vá de arrasta para cima na Liga dos Campeões. Já veio o Messi. Quer fazer valer a lei do ex. Olha como ele corta. O time já procura. Vai passar o Sané. Boa jogada. Sané. Sané. Ai, que pecado. Delite e Rafinha. Delite já chegou ali tentando fazer a falta. Não deu. Que bolão. Rapaz do céu. Passou, hein. Dembélé. Caramba, mano. Que bola, hein. Dembélé de novo. Muita velocidade. O francês. Boa, Sommer. Sommer. Rapaz do céu. Mais um ataque de velocidade do Barcelona. O Immobile, que nem é tão rápido assim, mas está causando um problema. Nossa. É, eu acho que ficou embaçado para o Bayern de Munique. Pela reação da torcida, vocês já viram, né? O Barcelona confirma a vitória por 1x0. Depois a gente sofre na Champions League. Agora a gente vai focar, então, no Campeonato Alemão. A gente venceu no primeiro jogo do Messi. Olha só. A gente foi para a quarta posição. E agora o duelo é contra o União Berlim. E olha o que eu estou fazendo com o Messi. Ele é o dono do time, ele pode. Vai jogar lá na frente. Eu estou achando que ele está muito recuado. Olha o União Berlim. Tem muita marcação aqui em cima dos caras. Eles conseguem tocar bem. Tem uma chance de ouro. Sommer pegou lindamente. Acharam o penaltizinho para o homem. Vamos ver se vai rolar um gol. Lá vai o Messi. Acho que foi muito forte. O Haaland com muita força e velocidade. Haaland! Boa! Pelo menos para fazer um. Vamos. Só 1x0. E o Messi não marcou. Pensei que ele ia marcar mais gol agora, que ele está mais apelãozinho. Mas está difícil a vida para ele. Temos agora um duelo pela Copa da Alemanha contra o Borussia Dortmund. Sendo que, quando a gente estava no City, a gente bateu legal no Borussão. É um clássico local impressionante. E o Messi vai poder jogar. É jogo de Copa, é jogo quente, é eliminatório. E a gente não quer dar o vexão de perder para o nosso rival. E olha o Borussão já vindo para cima. Aí, fecha, fecha. Não deixe. Os caras tabelam bem, mano. Boa, Walker. Pode rolar um contra-ataque interessante. Ih! Ih! O que o juiz estava fazendo lá, mano? Lá vai Haaland. Lei do ex. Pode rolar a lei do ex. Bateu o Haaland. É a lei do ex. Não tem jeito. Ela funciona. E olha o Messinho ali, querendo participar desse momento maravilhoso. Um contra um. Um contra um. Ih, agora ferrou. Agora é dois contra um. Está chegando mais gente do Borussia, do Bayern. Driblou bem. Davis ficou para trás. Sommer. Cortou. Levou. Lá vai o Messi. Lá vai o Messi. Travou tudo. Travou tudo, mas não foi gol. Mané. Corre o manézinho. Pedalou bem. Bola para o Messi. Vai chegar a marcação. Ele achou um espacinho. Lá vai o Messi. Não! Um a zero. O clássico foi tenso. O Bayern de Munique venceu. Mas o Messi passou em branco. Tática mudada. 4-3-3 em linha. Vamos ver se vai funcionar dessa forma. Funcionar mais para o Messi, que eu falo que não tem recebido muitas bolas ali cara a cara. Mas o Haaland, obviamente que o Haaland é o centroavante do time. Mas o Messi quer fazer gol. Tivemos mais um jogo pela Liga Alemanha, pelo Campeonato Alemão. E o Messi marcou dois golzinhos. Um de pênalti. E o outro fazendo uma tabela linda com o Haaland. Ele aparece na frente e só desloca do goleiro. Com isso, o Messi chega a três gols com a camisa do Bayern de Munique. E bom, se no Campeonato Alemão as coisas estão melhorando, aqui na Champions as coisas estão ruins. A gente precisa muito de uma vitória. E não só isso. A gente precisa torcer para a Internacional tropeçar. Isso é um impossível, mas vamos ver o que vai rolar. A gente precisa vencer esse jogo com uma neta de titular. E torcer ainda para o tropeço da Inter. Olha o Messi mais centralizado. Como driblou bem o Messi. Vai, Messi. Não, 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 não. Teoricamente é um time fraco. Dá para a gente tentar fazer bastante gol. E lá vem de novo o Messi com uma chance. De novo, de novo, de novo. É, Lionel Messi abrindo pela cara e fazendo seu quarto gol com essa camiseta aí. Bayern de Munique. Não é por nada não, mas eu estou achando que vai ser nossa despedida do Bayern de Munique. Tem tudo para a gente marcar muito gol nessa partida. Muito. Não. Só se o goleiro não deixar também. Olha o bolão que o Messi recebe. Já domina bem. De novo, cara a cara com o goleiro. Lionel Messi, senhoras e senhores. Mais uma vez ele marca. Rapaz do céu. Chegou a hora de dar tchau. Deixar o Messi sozinho. Deixar o Messi sozinho. Se manda o Messi. Caixa. Não quis nem brincar. Caixa. Adeus. Só para finalizar ainda mais a nossa passagem pelo Bayern de Munique. Hat-trick. O último jogo. E de fato foi nossa despedida. Então a gente marcou seis gols aí com a camisa do Bayern de Munique. Essa partida a gente bateu a meta. Até passamos. E a gente vai se despedir. E o Messi vai abrir a carteira dele para comprar outro time. E olha só. A Inter perdeu, velho. A gente se despede do Bayern de Munique. Deixando eles na quarta posição. Melhor que eles estavam antes. Eles estavam na sexta. E também classificados na Champions League. Inclusive nosso outro time também. Garantindo a primeira posição. O City. Com 13 pontos. E também lembrando que a gente classificou o time aqui na Copa Alemana. Na Copa da Alemanha. Derrotando o nosso rivalzão, Orucce Dortmund. Momento roleta. Rodando a roletinha. Vamos ver o que ela vai aprontar para a gente. Ih, rapaz do céu. A gente vai ter que ir lá para Portugal. Ok, né? E o Messi chegou no seu novo destino. Benfica foi escolhido no time de Portugal. Porque Benfica está na Champions League assim como esporte. Mas aí o Messi preferiu o Benfica. E com a mudança ele ganhou mais dois pontinhos de upgrade. Chegando a 96 ali de overall. E olha só. Agora ele também tem cinco de fintes e cinco de perna ruim. E como sempre ele traz os parceiros deles. E os parças que vieram foram. Kimmich, Sané e o português Cancelo. Que além de ser parça do Messi. Ele falou assim. Cara, vou voltar para Portugal. E aqui está ele. E finalmente acabou a maldição do Messi e os times na Ligas Nacionais. Ele pegou o Benfica que está em primeiro com 32 pontos. Está disputado com o Porto. Mas pelo menos não está lá no meio da tabela. E para essa maldição acabar de vez. Deixe o seu like e se inscreva no canal. E o time também está classificado para a próxima fase da Champions League. O que é ótimo. O primeiro duelo do Messi vai ser contra o Arouca. E vamos ver se o Messi vai meter gol. Outro detalhe importante. O Messi agora é o atacante do time. Porque eu não queria tirar o Neres do time titular. É isso. O Benfica está perdendo. Só para vocês terem uma ideia. Já está 1x0 para o outro time. Mas o Messi eu acho que vai sobrar na Liga Portuguesa. Vamos tentar. Vamos ver qual vai ser. Cancelo. É outro que tem tudo para sobrar aqui. Ele é muito acima. Bola vem. Messi. Ali. O time procura um espacinho. Tentou girar. Não deu. Cara, está 2x0 para eles. Que doideira. Rafa. Sané chegou agora. Toca no Rafa. Mano, o outro time está marcando muito. Eles estão fechadinhos. Eu não acho espaço aqui para... Ó. Não dá. Sané. Dominou bem. Ganhou na velocidade. Invadiu a área. Chutou cruzado. Não. Que vergonha. Estréia do Messi. Com reforços. E o time perdeu de 2x0 para o outro. Podemos nos recuperar agora no jogo contra o Marítimo. Podemos. Vai depender do time. Tem que jogar bem esse time aqui. Ó o Rafa. Recebeu boa bola, hein. Boa, Rafinha. 1x0. De novo o Rafa recebe bem. O Messi acompanha. Olha o Messi do outro lado. Olha o Messi. Olha o Messi. Fui embora. Fui embora. Adeus. Adeus. Messi. Messi. O que é isso? Mano, o Messi não sabe mais jogar bola. Ó o Rafa. Tocou no Messi. Agora ele dispara. Agora o Messi dispara. Agora o Messi... Isso. Para fazer o primeiro. Saiu o rolo. Ai, Messi. Vou pôr um espacinho aqui. Vou marcar se ele consegue. Ó o Messi. Ó o Messi. Tentou passar. Não deu. Ele marca o primeiro gol dele com a camisa do Benfica. E o Benfica vence, né. Mas quase que deu ruim de novo. O duelo agora é contra esse time aqui. Você sabe qual é o nome do time? Ele se chama Passos. Bora lá. É, rapaziada. Nesse jogo aqui as coisas funcionaram muito bem. O Messi fez esse hat-trick. Três golzinhos para a conta dele. Um total de quatro com a camisa do Benfica. O primeiro gol foi no contra-ataque mortal. Messi e o goleiro. O goleiro e o Messi. Messi não afrouxou e marcou. O segundo, um bom passe do Rafa para ele. Ele só tira do goleiro. E para fechar a conta, uma arrancada pela ponta. Ele vai levando para o centro e depois bate com a perna direita, que não é boa para fechar o caixão. Placar final. 3x2 para o Benfica. Vitória e 3 gols do Messi, como eu falei. Olhando o calendário, não tem nenhum jogo da Champions perto. Então, eu acho que o Messi não vai chegar a jogar nenhum jogo da Champions pelo Benfica. Porque só falta um golzinho para ele e a gente vai enfrentar esse time agora. É o Estoril, que só tem 17 pontos. O Benfica está na segunda posição, mas com o mesmo número de pontos que o Porto. Então, é nossa chance de, talvez, se despedir do Benfica, mas deixando eles na primeira posição. Olha o Rafa. Tem o Messi passando. Ele toca no Messi. Boa bola, Rafa. O Messi. Messi na trave. Messi para o gol. Comemoração. Vai. Comemora. Comemora, Messi. Comemora. Isso. Isso. Vai dancinha. Vai dancinha, Tik Tok. Messi. Olha a bola que o Messi recebeu, cara. É ele o goleiro, velho. É ele o goleiro. Ele o gol. Ele o gol. E ainda deu um carrinho. E vai ter comemoração inusitada? Então, toma. Então, toma o Lionel Messi. Fazendo uma coisa que nem parece com ele, né? De real, não consigo imaginar o Messi morando assim. 2x1. O Benfica vence. O Messi chega a 5 gols. Na verdade, 6. Só precisava de 1. Marcou 2. E ele completa a sua jornada no Benfica. E olha só, entregamos o Benfica na primeira posição, tá? Tudo bem que a gente pegou ele na primeira posição também. E é hora de dizer adeus para os coleguinhas do Benfica. E só temos Espanha, Itália ou França. Qual vai ser o próximo paradeiro de Lionel Messi? A boleta vai te dizer agora. Itália? Ok. Itália. Aí vamos nós. Pois bem, o time escolhido agora foi o Milan. Messi desembolsou alguns milhõezinhos só para comprar o Milan. E os parças que vieram com ele. Cancelo. Veio junto. Kimmich. É, Kimmich. Cancelo acompanhando aí desde o tempo de Bayern de Munique. E o Kimmich vai ser usado na lateral direita. Outro que veio junto aí veio do Benfica, né? Quer dizer, todos eles vieram no Benfica. Mas o Neres já estava no Benfica. Ele veio aqui com o Messi completando o trio de parça. E detalhe, né? O Messi ganhou 2 pontinhos aí de upgrade. Chegando a 98. E ele vai jogar nessa posição aqui. O Milan, por sua vez... É, a maldição voltou. A maldição voltou. Tá na sexta posição, mano. Vamos ver se a gente consegue ajudar o Milan aí a chegar um pouquinho mais próximo ali da Roma. Pelo menos o Milan está nas oitavas da Champions. Isso é importante. Vai pegar o Leverkusen. E a estreia do Messi vai acontecer agora contra esse time aí, ó. Cremones. Já pensou ele mete uns 5 gols? Já pensou? E, rapaz, o Messi já consegue escapar. Olha o Messi. Nossa senhora. Mas tem muita força nesse pezinho, mano. É o Messi. Já escapando o primeiro. Tribo segundo. Lá, vem o Camisa 10. Vai levando. Boa jogada do Messi. Que jogadaça do Messi. Que isso, mano? Não entra, velho. Eu juro pra vocês. Eu aperto mó pouquinho, mas parece que não funciona. Olha, assim como no Benfica, o Messi vai perdendo a estreia. O cara tentou fazer a falta. Ai. Inacreditável. Inacreditável. 2x0 pra esse time aí. Sem palavras. Sem palavras. Bom, nada como um clássico contra a Inter, né? Pra talvez levantar a moral dessa equipe. O nome da Copa é EA Sports Super Cup. Então é uma Supercopa aí do Campeonato Italiano. Da Copa Italiana. Da Itália, né? Não sei o que eu tô falando. E olha, é uma final. Então o Messi pode ganhar aí um título. Que seria muito interessante. Já que a gente tá na metade da temporada ainda regular, né? Pode rolar um título agora. A estreia foi ridícula. Mas agora esse jogo promete. Vai rolar o contra... E de Zeco. Vai chegando a zaga no Milan. Ai, ai, ai. Ai, tocou bem. Lucaco. Vai passar aqui no meio, ó. Nossa, que tirada linda, mano. Brahim entrou, hein? Boa bola. Tonale. Brahim. Vai passar o Messi. Messi. Pum. A gente tá na prorrogação, mano. A gente tá na prorrogação. Tá maluco. É, senhoras e senhores. Pênaltis. É isso mesmo. E o Messi vai abrir a cobrança dos pênaltis. Bora lá, Messi. Já perdeu um pênalti na carreira dele aqui. Boa. Não perdeu agora. Não perdeu agora. Ele quer esse título, mano. Ele quer esse título. Lucaco e o meu goleiro. Lucaco perdeu. Lucaco. E agora? Esse cara bate que nem a cara dele. Bate mal. Mas ele vai bater bem agora. Boa. Só tirou do goleiro. Só tirou do goleiro. Momento de tensão. O Xalhanoglu e o meu goleirão. O Xalhanoglu bateu bem. E agora quem vai pra bola? Rebite. Outro cara que pega mal na bola demais, hein? O que é isso? Mando bem. Vamos, vamos, vamos. Deu no feio. Caraca, Deu no feio tá na Inter. Só bate lá? É isso? É isso? Tonale. Tonale. Solta o pé. Solta o pé, Tonale. Solta o pé, Tonale. Isso, Tonale. Isso, Tonale. Vai perder agora. Vai perder. Quem é? Aquarela. O cara é bom, mas ele vai perder. Vai bater lá. Todas daquele lado. Todas daquele lado. Impressionante. Messias, brasileiro. Nossa, acertei ali no ponto. Não! Não é possível, mano. Mictarian. Ah, não. Não, 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 não. Pra rir. Pra rir. Boa! Ufa, ufa. Vamos. Brozovich. E agora, Brozo? Ah, agora eu fui pro lado e ele... Não é possível, gente. Cancelo, cara. Chegou essa temporadinha agora. Boa, bateu bem. Bateu bem. Não acaba nunca. Tá na hora de perder, hein? Vai mandar pra fora? Agora começou a bater... Mano, eu vou pra um lado e bate do outro. Kimmich. Kimmich. Boa, Kimmich. Boa. Mano, sete pênaltis já. Eu tô maluco. Screen art tem que perder. Acabou, 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 acabou. O Messi conquista o título. O time do Messi. O Milan conquista o título da Supercopa Italiana. Meu pai amado. O que foi isso? Nossa, que calorão, mano. Meu pai. O Milan tá toda suada. Conquistamos o título, mas o Messi ainda está em branco com a camisa do Milan. Ele marcou de pênalti, não conta, né? Pênalti depois da partida. E agora a gente tem a partida contra o Torino. Quem sabe o time vai com uma moral maior, né? Já que acabou de ser campeão em cima do grande rival. Bom, pela cara do Cancelo, vocês já imaginam o que aconteceu, né? Partida horrível do Milan e o time acabou perdendo de 1 a 0. Como o time vem jogando muito mal, resolvi fazer o Messi voltar para a sua posição de origem. Na verdade, ele que fez. Ele que escolhe. Ele é o dono do time. Não posso esquecer disso. E aí o Neres, que chegou nessa temporada, vai ser reserva do Brahim. Temos um duelo agora pela Copa da Itália. E lembre-se, no momento, 3 jogos, nenhum gol com a camisa do Milan. Messi tá passando um momento bem ruim. Os caras tão vindo pro ataque. Olha, mano, olha essa zaga do Milan, cara. Que que... Por quê? Que que foi isso? O cara voltou a bola, não entendi. Agora o de Ru tem a chance. Tá sozinho. Se o Messi aparecer, eu dou a bola pra ele. Vai, Messi. Vai. Pra cá. Tira essa zica. Ru, tá. Tira essa zica. Tira a zica. Tira a zica. 1 a 0. Se não fizesse também, hein. Pelo amor. Messi. Messi. Escapou. Tem aquele espaço precioso. Voltou pra ele. De novo. Impersonante. Sempre tem uma cabeça na frente, mano. Messi. Tô com vontade de jogar esse controle longe. Os primeiros gols de Messi saíram com a camisa do Milan finalmente. Mas, mano, pensei que ia ser mais fácil fazer esse vídeo aqui. O Messi perde muito gol. Muito gol. Ele chuta, às vezes, muito mal. Mesmo ele estando muito poderoso. Mas tá aí. Dois gols com a camisa do Milan e vamos lá. Tô tentando achar o melhor jeito pra esse Milan que não tá legal. O duelo agora contra o Empoli. A gente tá na sétima posição. Não tá fácil a vida de Messi no Milan. E se eu falar que esse jogo foi uma tragédia pra vocês. Tomamos o primeiro gol de pênalti. O segundo gol também foi de pênalti. E pasme. O terceiro também. Tomamos três gols de pênalti do Empoli. Mas tivemos uma notícia boa. Lionel Messi conseguiu fazer mais um. E chega a três gols com a camisa desse time horripilendo. E olha só. Ele tá de centroavante. Pra ver se desembucha, se esse time rende mais no ataque. Consegue escapar. Boa jogada do Messi. Catou, mano. Os goleiros do campeonato italiano pegam tudo. Pênalti pro Messi. Vamos lá, Messi. Bora lá, Messi. Bora lá, Messi. Boa, Messi. O ângulo. Coisa linda. Vamos. Quatro gols. Só falta um. Só falta. Eu não aguento mais o Milan. Eu não aguento mais o Milan, Messi. E ele também não. Olha o chute de raiva que ele deu na bandeirinha. Olha o Messi. Nossa, cara. Que impossível. Opa. Opa. Belíssima arrancada. Belíssima arrancada. Isso. Isso. Me abraça. Me abraça. A gente vai embora. A gente vai embora desse time. Messi, vem. Vem, 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 vem. Vem, Messi. Isso, dá mortal. Pula. Solta fogos. Bom, além dos dois gols do Messi, ele ainda marcou mais um no finalzinho e teve gol do Messias. Então, Messi, 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 Messias. E a gente chega a seis gols com a camisa do Milan. E a gente se despede desse time. Graças a Donniei. Ó, o campeonato italiano a gente ficou na sétima posição. Não conseguimos melhorar aqui com o Milan, não. Porém, demos um título pra eles da Supercopa Italiana. E não chegamos a jogar a Champions. O que é triste. Só temos Espanha e França agora para ir. Vamos ver o que a roleta vai falar. O que ela vai falar não, né? Mas o que ela vai mostrar que a gente deve fazer? Pra onde a gente deve ir? França. Espanha. Vamos para a Espanha. Ó, vocês estão preparados pra isso? Acho que não, né? Então, toma. Messi. Não foi pro Barcelona. Ele foi pro Real Madrid. Ele quis comprar o Real Madrid. É isso. Ele cansou do Barcelona. Eu vou gastar dinheiro com o Real Madrid. E tá aqui o Messi, então. E outra coisa, manos. Ele chegou ao máximo. Como ele tava com 98, foi pra 99. Não dá pra upar mais do que isso. Então, ele tá tudo 99 pronto pra fazer história aqui. É claro, né? Com ele, veio os parças. Até o Hernandes, que tava lá e eu não tinha usado. Cancelo de novo acompanhando o Messi. Mas, aparentemente, o Cancelo virou o melhor amigo do Messi. E o Tomori veio aí pra ajudar na zaga. O Real Madrid é líder com folga. Na La Liga, não vamos passar sufoco aqui. Já na Champions, o Real Madrid vai pegar o Bayern de Munique, nosso ex-time. Vamos ver se vai dar pra jogar. E estreia do Messi com a camisa do Real Madrid. Margem proibida no mundo inteiro. E o Messi já tem a chance de fazer o primeiro dele com a camisa do Real Madrid. De pênalti. Ele marcou. Momento histórico. Momento histórico. Calma, calma, calma. Momento histórico. Messi comemorando o gol com a camisa do Real. Messi. Messi. Volta na frente. Lá vai o Messi. Lá vai o Messi. Sem perder. E olha o que ele vai fazer. Sim. Inacreditável. Inacreditável que o Messi precisou comprar o Real Madrid pra fazer o que ele sempre quis. Comemorar dessa forma. Com a camisa do Real Madrid. E o Messi tem mais um pênalti a favor. Vamos lá. Tá, vai o Messi. Bateu. É a melhor estreia da história do Messi. Head-trick. Três gols. Santiago Bernabéu lotado. Sim. E tudo que é de bom. Tá aí a estreia maravilhosa. Três a um, né? Quem diria. Já três gols no primeiro jogo. Esse era o time que queria ficar até o final desse vídeo, mas não vai rolar. Olhando o calendário do próximo jogo, é ainda pela La Liga. E depois temos o duelo contra o Bahia de Munique. Então pense aí no negócio. Messi vai descansar esse jogo. Quem vai ser titular vai ser o Rodrigo. E nós vamos fazer a simulação rápida. Tudo reservando o Messi para o duelo contra o Bahia de Munique. 2x0 o Real Madrid venceu. Muito bem. Para o jogo contra o Bahia de Munique, Messi está de volta. Titular. Descansadinho. E vamos ver o que vai acontecer. Porque são dois times do Messi. E olha ali. O Haaland está ali ainda, né? Titular. Zaço. De Bruninho. Deixamos umas boas heranças aí para o Bahia de Munique. E olha só. Já temos uma boa chance com o Cross. Cruzamento. Lá atrás. Cabeçada. Quase. O Rudger correndo atrás ali do Manézinho. Vai fechando também o Cancelo. Ele tocou atrás. Ai. Cuidado. Ai, 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 Mané. Ó o Messi. Messi. Ih. Partiu o Messi. Partiu o Messi. Eu estou na frente. Lá vem o Messi. Lá vem o Messi. Mentira. Então toma. Então toma. O toma muito diferente. O toma muito diferente. Peraí. Tem que ter. 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 Tem que ter com moração inusitada. O Lionel Messi. 1 a 0. Garantimos a vitória aí do Real com o golzinho do Messi. O gol para lá de inusitado. E agora só falta um gol para ele sair do Real Madrid. Triste. Triste. Muito triste. E vamos repetir a estratégia, beleza? Vamos simular as partidas de Liga e Copa para a gente jogar o retorno da Champions. Vamos para ver o que vai rolar. E também resguardar o Messi para momentos mais pesados com a camisa do Real Madrid. Porque eu acho que se a gente jogar todos os jogos aqui da Liga, a gente vai meter dois, três gols todo jogo. E cá estamos para o duelo que interessa. Real Madrid e Bahia de Munique. A gente tem a vantagem de 1 a 0. E a gente só precisa de um gol para completar a meta aqui de cinco gols no Real Madrid. Golão para o Benzema. Golão para o Benzema. Lá vem o Benzema. Tocou para o Messi. Para o Messi. Para o Messi. Bora. 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 Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Pode fazer o sujeito. Ele fez. Ele completou. Cinco gols com a camisa do Real Madrid. Dando a vaga para o Real Madrid para a próxima fase da Champions. Rapaz, olha esse contra-ataque. Se o Mané não marcar... Esperou, hein? Esperou o Manézinho. Pô, Mané. Deu mole demais. Ainda deu certo. Ainda deu certo. Esse é o problema. Pênalti para o Leónio Messi. Lá vai ele. Bate no meio. Bate no meio. Pronto. Adeus. Adeus. Pior que é o outro time dele, né? Pior que é o outro time dele. Mas está tudo bem. Ele está feliz. Ele está marcando gol. Ele está feliz. Final de jogo. 2x1, 3x1 no agregado. E esse homem completa aí seis gols com a camisa do Real Madrid. E qual vai ser o seu próximo destino? Deixamos o Real Madrid classificado para a próxima fase da Champions. E também muito bem colocado aí em primeiro. Na verdade já estava, né? Mas continuou muito bem. Dez pontos de vantagem para o segundo. Quando aumentou essa diferença. Então, nossa passagem pelo Real Madrid foi ótima. Bom, na roleta a gente só tem a França. A gente é obrigado a ir para a França. Só que acontece um negócio. O Messi estava no PSG. E ele mesmo falou que o PSG não estava fazendo bem para ele. E nem para a família dele. Então, aonde será que o Messi vai parar? Quem falou estádio René acertou. Eu acho que ninguém falou, né? Essa era a ideia. Esse é o negócio meio nada a ver. E o Messi chegou com tudo. Ele resolveu comprar. Ele não quis o PSG. Ele não quis outro time da França. Ele quis o estádio René. Eu vou explicar ainda o motivo. E olha só. Os parças que vieram. Valverde, Porto A e Vini Júnior. Mas por que o estádio René se ele não tem mais chance no campeonato francês? Já que o PSG está muito na frente. Pelo simples motivo que não tem nenhum time francês disputando a Champions. Todos caíram. Porém, o estádio René está disputando a UEFA Europa League. Olha só. Está nas quartas finais. Então, o Messi não quis mais saber de Champions. Ele já ganhou muitas Champions. Ele quer ganhar a Europa League. E o nosso foco agora, na última parte desse vídeo, é conquistar a UEFA Europa League com o estádio René. A Inter já vem. Tem uma chance, hein? Olha a Inter chegando com o Deleufeu. A Inter tem um ódio da gente. Do Messi. Porque o Messi conquistou um título em cima deles. Olha o lançamento nas costas. Lá vai. A gente tem o Courtois, que é bom. Mas ele não consegue pegar tudo. Deleufeu. Tocou no meio. Boa, meu zagueiro. Agora não tem como segurar. Está sozinho. Vou dizer o que faz. 1x0 para a Inter. Vamos lá. Vamos lá. Está de René. Valverde. Tocou mal. Ficou com a bola. Toca no Messi. O Messi vai passando. Vai levando. Tenta botar na frente. Chegou. Chegou. Tocou atrás. É o Vini Jr. Vini Jr. Tentou. Vamos. Messi. Não é o Messi. Quem é? Para fora. Olha o Valverde. 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 Vamos Valverde. Vamos Valverde. 1x1. Badger. Messi. Messi. Lionel Messi. Decidindo. Destruindo a Inter mais uma vez. É. E temos uma boa estreia 2x1 em cima da Inter. Como a gente chegou no estágio final do vídeo. Não temos mais que preocupar com a meta de 5 gols. É só tentar fazer esse time ser campeão da UEFA Europa League. Pathy dá a vaga para a gente para a próxima fase. A gente quer sempre a vitória. Olha o Vini Jr. Vem buscar. Vai Vini Jr. Abriu o espaço. Bate. Na trave. Vai vir no estágio de René. Boa bola. Uh. Messi. Messi. Ih. Tem que botar a camisa 10 dele. Esqueci. Olha o Luka. Recebe. Ele é forte. Ele é veloz. Cortou. Milagre. Final de jogo. Classificados. Vamos para a próxima fase da UEFA Europa League. Adeus Inter. Mais uma vez. A semifinal vai ser contra o Spurs. Tottenham. Eu não sei se vocês lembram. Mas a gente não ganhou do Tottenham. Seja jogando pelo Inter Miami ou pelo Manchester City. Me relembram aí. Mas acho que no City a gente também perdeu deles ou empatamos. Eu sei que o negócio agora vai pegar fogo. Spurs. Aí vamos nós. Olha o Messi. Olha o Messi. Não conseguiu achar o espaço. Vini Jr. Uh. Um, um, um. Vini Jr. Vamos. Agora deu ruim. Som. E Cortouar. Não deu para o Cortouar. Olha o Messi. Recebeu uma bola açucarada. Lá vai Lionel. Messi. Açordou Lionel. Senhor Messi, senhoras e senhores. O dono de cinco times no futebol mundial. 2x1. Bom resultado até. A gente jogou em casa. Beleza. Conseguimos a vitória. Conseguimos a vitória. Pode comemorar Valverde. Conseguimos a vitória. Precisamos só de um empate. Um empate a gente está na próxima fase. Respira fundo e vamos. O Tendi René vai chegando. Com Vini Jr. Ah, Vini. O resultado é apertado. A gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar muito. Valverde no som. O som vai levando. Tentei pegar e ele não deu. Até o Vini Jr. está marcando. Tocou bem. Cuidado, cuidado, cuidado. O som. Tocou bem de novo. Ai, ai, ai. Respira fundo que a gente passou. Um 0x0. Magrinho. Lucas Moura triste. Mas o Stade e René na próxima fase. E olha só. A final poderia ser contra o PSG. Poderia. E seria épico. Mas o PSG perdeu para o Manchester United. É isso mesmo. A grande final vai ser contra o Manchester United. E aqui chega o empresário e jogador Lionel Messi. Que comprou o Inter Miami não satisfeito. Comprou o City, Bayern de Munique, Benfica e Real Madrid. E é claro. O Stade e René. O seu atual time. Passou por tudo isso para chegar onde ele queria. A final da UEFA Europa League. Um título que ele não tem ainda. Porque ele já tem Copa do Mundo. Champions League. Para que o Messi quer mais Champions League? Senhoras e senhores. Vamos para a grande final. E está valendo. Está valendo. Está tudo. Está rolando. Está rolando o Messi. Já sai com ela. Lá vai Lionel Messi. Já vai querer driblar o time todo. Ele é bom. Mas a marcação vem em cima. Deixaram ele driblar não. Olha o Vini Jr. Pediu. Ah. Tem marcação dupla. Tripla praticamente. Agora só um jogador foi no Rashford. Ele corre muito. Ele corre muito. Que drible. Ficou no chão. Ah. O juiz está de sacanagem. É o Messi. É o Messi tunado. Quem é esse cara aí, mano? Botou na frente. Lionel Messi. Nossa. Quem é esse monstro aí? Kipembe. O que está fazendo aí, Kipembe? Te manda para o PSG de volta, pô. Comprar o Manchester só para tirar o Kipembe. Assim pensou esse. Vini Jr. Que bola do Vini Jr. Que bola do Vini Jr. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter o Si. Faz o Si. Faz. Eu quero fazer junto. Si. Ele não fez. Eu fiquei apertando o botão para ele fazer. 1 a 0. Olha a bola do Vini Jr, amigos. Coisa linda, hein? Coisa de quem sabe. Quem tem conhecimento da pelota. Todo mundo se dá mal. O Messi vai levando na força. Na velocidade. Na habilidade. Driblou. Ah, Kipembe. Perdeu. Olha o Messi. Soltou a bomba. Que isso. De novo o Rashford. Sempre ele. Tem que chegar. A Spence. Mostra que tu é, cara. Dale. 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 Vai. Não desiste, não. Meu pai amado. Ainda bem que a gente trouxe o Courtois. Messi. Escapou. Acabou. Acabou. 2 a 0. Lionel Messi turnado. Com 99 de overall. Dono de mais de 5 times. Marca mais um na grande final. E aí o Messi. O Messi faz isso, ó. O Messi faz isso, ó. Lionel Messi. Vai, vai, vai. Sim, ele fez. Em homenagem ao amigo dele, Cristiano Ronaldo. É isso, é isso. E foi bonito, tá? Ele foi levando no meio de 2 ali, ó. Deu uma deixadinha. Fingiu que ia parar. E deu um 3 dedo, mano. O que ele perdeu de gol no vídeo inteiro, ele resolveu fazer nessa final. Ixi. Bruno Fernandes, né? Ele é uma dividida. Alguma coisa sobeu pra ele e soltou o pé. O Manchester ainda acredita. Falta pouco, hein? Falta pouco, mas eles acreditam ainda. Os caras não desistem. Esse zagueiro tá jogando bem. Vai ter que tomar cuidado, que eles têm jogadores bons. Lá vem o Manchester Bruno Fernandes. Boa. Tá valendo tudo isso aí. Tá valendo. Messi escapou bem agora. Escapa bem o Messi. Se manda. Levou. Soltou pra fora, Messi. Olha o Messi. Pegou o De Rea. Ninguém vai, ninguém vai, ninguém vai. Acabou, acabou. Campeones. O Messi conquista o título que ele não tinha. O F Europa League. O cara que é empresário e jogador ao mesmo tempo. Tem vários times mundo afora. Messi faz um hat-trick na final, amigos. E agora é só aproveitar. E aqui estamos. Chegamos ao final do vídeo do Messi empresário. Vamos dizer assim. Que a cada cinco gols ele foi comprando times. Conseguiu o título da UF Europa League. Na Champions League nenhum dos seus times foram pra final. Que é triste, né? Nem pra semifinal. Que é triste também. Nas quartas finais o Real Madrid foi eliminado. O Bayern de Munique foi eliminado pela gente, né? Por ele próprio. E o Milan também caiu aí nas oitavas de finais. E o Manchester City foi eliminado pelo Atlético de Madrid. Mano, tragédia total pro Messi empresário. No campeonato alemão o Bayern de Munique não foi campeão. Também tragédia pro Messi empresário. Na Espanha o Real Madrid, o seu time, foi campeão. Aqui deu certo pra ele. Conseguiu ganhar uma grana. Na Premier League o City não rolou. Ficou na quarta posição. E o Inter Miami pelo menos não foi rebaixado. Continua ali na Premier League. Ficou na décima sexta posição. E no campeonato italiano o Milan ficou na sexta posição. É isso, rapaziada. Acaba aqui a nossa jornada com o Messi. Foi intensa. Foi complicado de gravar isso aqui. Então, por favor, deixa muito like. Também pra editar é um trabalho gigantesco. Dá aquela força, beleza? Tamo junto e até mais.